Agora acorda com o despertador Comprou um edredom pra se aquecer Baixou um aplicativo pra buscar prazer E agora, sim, nem tem que ser você E a janta que eu fazia pra gente de vez em quando Em trinta, quarenta minutos tão te entregando É incrível como hoje em dia a gente é substituível Mas eu duvido que o despertador vai te acordar com um beijo Que esse edredom barato vai afastar os seus medos Ainda não tem aplicativo pra achar amor perfeito Nem restaurante que acerte o nosso tempero Mas eu duvido que o despertador vai te acordar com um beijo Que esse edredom barato vai afastar os seus medos Ainda não tem aplicativo pra achar amor perfeito Nem restaurante que acerte o nosso tempero Agora acorda com o despertador Comprou um edredom pra se aquecer Baixou um aplicativo pra buscar prazer E agora, sim, nem tem que ser você E a janta que eu fazia pra gente de vez em quando Em trinta, quarenta minutos tão te entregando É incrível como hoje em dia a gente é substituível Mas eu duvido que o despertador vai te acordar com um beijo Que esse edredom barato vai afastar os seus medos Ainda não tem aplicativo pra achar amor perfeito Ainda não tem aplicativo pra achar amor perfeito Nem restaurante que acerte o nosso tempero Mas eu duvido que o despertador vai te acordar com um beijo Que esse edredom barato vai afastar os seus medos Ainda não tem aplicativo pra achar amor perfeito Nem restaurante que acerte o nosso tempero Não, é incrível como o amor consegue ser insubstituível